Olá, eu sou a Bianca, fundadora e presidente da ONG Mundo Novo, que atende hoje cerca de 100 crianças na educação infantil com o Projeto Mundo Encantado. Queremos convidar você a se tornar um parceiro dessa nossa causa, se tornando padrinho por um mês dessas 100 crianças em idade pré-escolar. Assim, você nos ajudará a bancar os custos com material escolar, alimentação, uniformes, professores, entre outras despesas. Parece pouco, mas o seu investimento vai permitir manter todas elas nas nossas atividades educacionais e culturais pelo período de um mês inteiro. Faça sua parte, chegou a sua hora de contribuir por um Brasil melhor. Música 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 Torne-se nosso amigo e apoiador e assim colabore com a continuidade do nosso trabalho e o nosso objetivo de transformar vidas.